Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área E hoje eu vou trazer um vídeo que, pelo amor de Deus, tá brabo É cada vídeo que a rapaziada desenterra, me manda por e-mail, me manda o link do TikTok e tudo mais Que Jesus! Vamos ver o vídeo pra gente poder debater aqui Leve em consideração que talvez eu tenha que nublar isso aqui Eu tenho que tirar algumas palavras, obviamente, porque o vídeo é pesado Vamos lá! E aí, tá grávida, né? Continuando sentando na p***a Hã? Continuando sentando na p***a Ainda tá jogando ainda? Ainda! Agora ele pode jogar à vontade, né? Já tá prena, né? A beça, sentar à vontade Pode dar à vontade? A beça! Quem tá na fila? Olha! E quem é o pai? Não tem pai Tem pai não? Não, a mãe que sustenta no peito Aí tem um bolsa pra mim, né? Seu auxílio! Seu auxílio! Quero viver assim Quem não vive no Brasil, né? É, verdade! E você, vive no Brasil, amigo? Faz o L, né? Do Lula, né? Lula! Lula paga, hein, Lula! É! Vai, quero... Não tem de apontar o bolso da família, né? Não tem! E você, tá grávida também, né? Feliz mesmo! Você sabe quem é o pai, né? Lógico! É, é, pode... E aí? Ele tá presente no dia a dia? Com muita coisa! É a primeira viagem? Primeira, graças a Deus! Primeira? Que sucesso! Joga pra hoje! Olha a japonesa! Vem cá, japonesinha! Joga! Joga! Vai, joga! Faz o L! É o Lula, né? É o Lula! Paga a pensão, hein, Lula! LGB, ele não para! Morro da pedeira! É, rapaziada! Tem comentário nisso? Vamos lá! Vamos bater um papo aqui! Rapaziada, quando eu falo lixo, do lixo, do lixo, do lixo... Né? Tem lixo tá aqui, tem 50 metros de cocô e tem essa rapaziada aí! É brincadeira! Tá lá, né? Com o barrigão e, ó, chapulhetando! Uma, não sabe nem quem é o pai! A outra, não sabe! Mas cadê o cara? Ninguém viu, ninguém vê! Tá lá dançando, tá, 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 até o chão! Vambora! É isso aí! Agora, a gente vê essa situação, e eu dou graças a Deus, que uma, né, boa parcela aí da população sabe que isso aí é intocável! Intocável! Nem pra casual serve! Beleza? Pra nada! Pra nada! Se você encostar, sua mão cai! Entre outras partes do seu corpo também! Agora, o que eu quero passar pra vocês? Eu quero passar cinco coisinhas aqui, que, né, foram apresentadas ali pra vocês, mas que vocês têm que levar isso aqui, ó, dentro da cabeça, o tempo todo! São sinais rápidos que você pode ver que não é pra encostar a mão! Beleza? Vamos começar essa brincadeira! Primeira coisa! A total falta de responsabilidade em consequência, até mesmo no casual! Rapaziada! Isso aí foi casual, né, indiscriminado, sem nenhuma responsabilidade! Sem anticoncepcional, sem nenhum método contraceptivo, tanto dela quanto do cara! E vocês só têm uma chance ali de fazer com que a coisa, né, não chegue pra esse lado! Então vocês precisam encapar o boneco sempre! Sempre! Toda a santa vez! Vai encapar esse boneco! Acabou de fazer a brincadeira, dá um nó, joga na descarga, espera sair, sumir aquele troço! Vai tomar uma ducha, fica de olho na privada! Acabou sua ducha ali, vai dar uma olhada se desceu realmente! Não dá mole! Beleza? Dois! Falta de planejamento financeiro! Rapaziada, se você ver uma diviníssima que não tem um controle financeiro da vida, não é ganhar bem, ganhar mal, carreiras são carreiras, momentos financeiros são momentos, mas descontrole financeiro da parte de lá, não rola! Tá, tô no bolso, é família, faz web! Não rola! Nem pra vocês também! Vocês têm que ter o controle financeiro! Então, tem que assumir essa situação de controle financeiro, de tal, obviamente no teu caso, então, eu quero que você esteja buscando uma carreira, galgando seus objetivos para ter um conforto financeiro, não só passar, né, pagamento a pagamento, meu Deus do céu, bota a mão no bolso, só sente a perna, não é assim que eu quero que vocês estejam no futuro, talvez, mas nesse momento, talvez um pouco mais apertado, tenha um controle para não ficar dependendo de auxílio do governo e por aí vai. Três, se você vê uma princesa que tem completa negligência à sua saúde física e mental, não rola, rapaziada! Você tá vendo a menina, pá, chapuleta, virar garrafa de corote, bebe igual um Opala 84, usa substâncias que não são vendidas, né, livremente no mercado e por aí vai? Então, principalmente, óbvio, esse vídeo que a gente viu é um abuso do abuso na questão, né, de estar ali com uma barriguinha e tá chapuletando, mas de qualquer maneira, você vê uma digníssima que está completamente sem controle sobre essa questão da sua saúde, da sua integridade física, mete o pé, filhão, assim como pra você, você tem que estar sempre, né, eu gosto de uma cervejinha, não vou negar, entendeu? Outro dia eu fui lá tomar um uísque com um charuto com a rapaziada da esfera, beleza, uma vez ou outra você faz a coisa, obviamente, dentro da legalidade e com moderação, mas sempre, né, fazendo a sua parte com a sua academia, com a sua luta, com a sua corridinha, entendeu? Tentando manter a sua saúde da melhor maneira possível. Então, quando você vê do lado de lá uma completa negligência com relação a isso, é hora de dizer tchau. Número 4. Completa a falta de habilidade cognitiva, intelectual, escolaridade, inteligência, educação e por aí vai. A pessoa vem falar com você, coé, maluco, é isso aí, tem o negócio, tá arrebentando, parece que tá passando mal, tchau. O que é isso? Como é que eu vou apresentar isso pra minha família? Como é que eu vou andar com isso do meu lado? Isso me representa? Isso realmente é uma pessoa que vai me agregar alguma coisa? Que vai falar toda torta? Fala errado? Não consegue falar um português direito? Não consegue conjugar um verbo? Não consegue fazer uma conjunção nominal? Não consegue nada? Fica... Por que? Tá... Pelo amor de Deus, eu quero alguém que eu consiga dialogar, que eu consiga aprender a se bobear alguma coisa. A gente vai ali fazer uma hora do dia no Paranauê e as outras 23 horas. Vou fazer o quê? Vou correr? Vou apertar o botão do eject pra ver se voa da minha frente? Porque eu não consigo bater 5 minutos de papo? Pelo amor de Deus, rapaziada. Se você vê uma dignidade cheia dos traquejos linguísticos, mete o pé, filho. Vai agregar o quê na tua vida? Assim como você deveria estar estudando, acabando sua escolaridade, fazendo uma faculdade, se você quiser seguir talvez por uma CLT ou se aperfeiçoar em um estudo específico ou tentar empreender, mas de qualquer maneira sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, sempre buscando a informação pra que agregue na sua cabeça. Tentando sempre ser uma pessoa atrativa a outras, que as outras queiram escutar, que tem alguma coisa legal pra falar, beleza? E o último ponto que eu quero falar é o completo despreparo pra questão de ter filhos, né? Dos dois lados. Primeiramente, do lado da digníssima que tava no vídeo, pelo amor de Deus, é o cúmulo do cúmulo, tá com uma barriga daquela e tá num baile, enchendo um copo de cerveja e descendo até o chão e não sabe quem é o pai, é o completo despreparo. Se você vê alguma coisa similar àquilo, já mete o pé, né? Tá aqui na esfera masculina, a gente nem recomenda relacionamentos com o Missol, mas já é uma coisa do tipo, você vai ver uma mina que tem um sobrinho, talvez ela seja solteira, sem filhos, legal, bacana, mas tem um sobrinho que ela detesta e que não gosta de criança, bom, peraí, femininidade muitas vezes traz essa coisa, esse carinho com criança, com esse desejo de ter família, de ter um filho e tudo mais, se a digníssima não gosta muito de crianças, não gosta nem de animais e tudo mais, não gosta de cachorrinho não e tudo mais, você fala, cadê a femininidade, ok? Pra vocês também, rapaziada, ter filhos não é brincadeira. Teve um? Assume esse B.O. Vai ser seu, é a sua responsabilidade e você, como homem de valor, se você é pai, assim como eu sou, a gente tem responsabilidade com os nossos filhos. Ponto, acabou. Beleza? Então, responsabilidade do lado de lá e do lado de cá. Então, rapaziada, é isso aí. Entender essas cinco atitudes para os dois lados, tudo isso que eu falei vale para os dois, tanto que eu tentei fazer essa analogia do que você tem que ver do lado de lá. Por quê? Porque você está se cuidando desse lado de cá, você não tem como ficar apontando um dedo para todo mundo, vendo que três estão apontando para você. Você vai começar a reparar essas atitudes e vê-las como um erro quando você estiver fazendo certo. Não vamos ser falsos moralistas aqui. Então, eu quero que vocês estejam fazendo certo para esses erros, essas atitudes serem realmente erradas, porque não irão agregar na sua vida. Então, a partir do momento que você veja atitudes como essas, corre, filhão. Corre, porque ficar sozinho é muito melhor do que mal acompanhado. Rapaziada, mais uma vez, obrigado pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.